Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no... Mais um vídeo aqui... Mais um... Mais um vídeo aqui! Hoje eu vou trazer um vídeo... Os presentes do que eu ganhei no meu chá. O vídeo do chá com certeza já vai ter saído antes desse, obviamente, né? E eu vou abrir com vocês os presentes que eu ainda não abri. Na verdade eu dei uma esfuscada em uns dois presentes aqui. Mas o resto eu não vi ainda, então eu vou mostrar pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? A minha assistente tá aqui tentando meter a cara aqui. A Alice tá tomando uma gambiarra da que tá aqui. Ai, tô meio choque! Tem uma gambiarra aqui. E aí a Alice vai ficar os presentes que eu já mostrei pra vocês. Ela vai pegar e vai tirar daqui. Então, gente, já se inscreve aí no canal. Já deixa seu like pra me ajudar, tá? Eu espero muito que vocês gostem. E vamos para o vídeo, sem mais derrubo. Primeiro, gente, eu vou começar com esse aqui que tá bem perto, né, de mim. Eu não sei quem me deu. Não tem nome. Porque eu saí... Gente, eu tava numa correria. Eu pegava os presentes e eu nem percebia quem me deu. Porque, tipo assim, a pessoa me dava e eu pegava nem olhava. Eu saia botando no canto. Porque era muita, muita coisa pra fazer. Eu tava já agoniada. Eu não sei quem me deu, mas pra pessoa que me deu, muito obrigada. Um pote. Ai, gente, é muito bom ganhar pote. Muito bom ganhar pote. E um pano de prato, que é muito bom também. Cara, eu amo essas coisas. Ainda mais eu, agora que tô casada, né? Amo ganhar essas coisas de casa, gente. Tudo que eu ganhei aqui, eu vou gostar de tudo. Porque é tudo que eu tô precisando. Olha, gente. Um pano de... Um pano de prato. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque tem muita coisa. Olha, vem em três potes. Um pequeno, médio e um grande. Assistente. Obrigada. Esse daqui, eu acho que foi a Débora. Eu acho. Eu não lembro direito. Mas, pera... Eu acho que esses dois aqui foi a Débora. Eu não lembro, não. Mas, enfim. Quem me deu, gente, já vai... Já tô agradecendo antes. Uma jarra de suco, que também é sempre bom. Isso daqui é... É, isso aqui foi a Débora mesmo que me deu. Porque eu lembro que ela falou disso aqui. Tampa fácil pra tampar pote. E um pano de prato. Ai, gente, é muito bom ganhar pano de prato. Porque eu vou jogar os meus velhos. Tudo fora. Pano de prato. Tem que sacar esse saco pra lá também. Vou guardar esse saco de presente. Porque quando tiver que dar presente, não preciso comprar embalagem. Gente, o próximo é esse aqui. Foi minha tia que me deu. Eu acho que também. É uma panela de pressão. É... 4,5 quilos. Eu pedi pra ela comprar pequena. Porque eu já comprei uma muito grande. E eu não tinha panela pequena de pressão. Porque... Às vezes você quer fazer uma coisa pouca. Tipo um feijão, quer fazer pouco. Não tem como fazer. Porque a panela é grande. Aí ela me deu essa aqui que é menor. Eu também ganhei outra panela de pressão que eu nem sabia que eu tinha ganhado. Outra. Eu tenho que até ver. Esse aqui eu acho que foi a Nath que me deu a prima do... Quando eu der um tapete de banheiro, olha. Eu acho que ele é 2 em 1, né? Muito bonito. E... Escorredor. Escorredor. Gente, o próximo presente eu também não sei quem foi que me deu. Ai, gente, eu amo ganhar coisa de cama. Eu tava precisando muito de negócio de cama. É um jogo de 3 peças de casal. Esse daqui é muito bom, muito bom. Eu amo esse daqui. Já comprei um desse pra mim. Gente, como eu falei, eu não sei quem me deu nada. Porque não tem nada com o nome aqui que eu tô vendo. Ai, amo! Amo, gente. Jogo de... Tapete. Eu acho... Não sei quem foi que me deu esse aqui, não. Eu acho que foi a Bruna. Não lembro. Porque a Bruna tirou o tapete. Mas eu não lembro se foi esse aqui que é o dela. Que eu ganhei vários. O próximo, gente, é esse daqui. É um... É 6 pratos de sobremesa. Gente, muito lindo. A minha amiga que me deu. A Camila. Obrigada, amiga. Esse aqui eu sei que foi ela que me deu. Deixa eu ver se tem como abrir aqui pra vocês verem. Ai, gente. Arrasou esse aqui. O negócio não quer sair. Tô com medo de quebrar. Eu sou bem desastrada, né? Ai, Deus. Me ajuda. Saiu. Aqui, gente. Olha, muito lindo, né? Arrasou, Camila. Muito obrigada. Esse daqui eu também não sei quem me deu. Ai, gente. Era muita gente me dando. E minha mãe pegava alguns que eu não conseguia nem falar com as pessoas. Mais pote. Amor. Pra fazer as coisas, cara. Eu precisava muito. Tenho que jogar mais potes tudo velho fora. E mais um pano de prato. Amo pano de prato. Já falei isso mais mil vezes, né? Gente, eu ganhei... Eu não lembro quem me deu esse aqui também. Outro jogo de cama de casal. Olha. Muito linda a estampa. Eu não sei se a pessoa botou o nome. Ah, Brenda. Botou o nome. Ai, muito obrigada. Ainda que botou o nome, né? Obrigada, Brenda. Adorei. Muito lindo. Tá do nome. É, eu acho que não. Ah, eu dei rasgar a embalagem. Ai! Ai, mas... Eu só... Eu pensei que eu nem tinha ganhado toalha. Porque ninguém tirou toalha. Ai, arrasou, gente. Tava muito precisando de uma toalha. Não sei quem me deu, mas da pessoa que me deu. Muito obrigada. Ai, gente. Vida de casada é isso. Ficar feliz com uma toalha. Vida de casada é isso. Esse aqui foi a Alice que está aqui gravando comigo. Que me deu. Gente, eu não sabia que na Lida vendia coisa de casa. Eu não sabia. Eu esqueci o nome desse negócio. Espátula. Eu tava precisando disso. Porque o meu tava preto. E coador. Vamos ganhar essas coisas, gente. Gente, esse daqui eu acho que foi a Maria Eduarda. Não lembro. Mas enfim, gente. Todos que me deram aqui... Muito obrigada. Porque eu não lembro mesmo quem foi as pessoas que me deram. É um jogo de copo. Olha. Bonito, né? Tá, Alice. Gente, ó. É um jogo de... Talheres em bambu de duas peças. Vamos tentar fazer brigadeiro. Esse daqui eu acho que pra mim não tem nome. E é a pessoa que me deu obrigada. Gente, o vídeo já tem nove minutos, Alice. E eu aqui... Ai, meu Deus. Vou terminar em cinco minutos. Nunca. Ai, gente. Pote, pote, pote. Ai! Pera aí. Ai, de banheiro. De banheiro não. De cozinha. A gente tava precisando. O lixo. Arrasou. E o rodo. Mas eu amei que eu tava precisando mesmo. Esse daqui eu não sei também quem deu. Porque não tem nome. Não tem nome. E obrigada a pessoa que deu. Hum, coisa de suco também. Você quer menos? É, menos. Forma de gelo. Arrasou. Branca. Gente, tem coisa aqui que eu nem sabia que a pessoa tinha tirado. Porque teve gente que nem falou. Mais um jogo de copos. E tem que pegar também as coisas do meu tio lá na cozinha que ele me deu. Ele me deu antes do chá. Olha, gente. Ui. É assim, ó. Bem bonito também, né? Já vou usar meus copos novos. Porque eu já ganhei três kits. Eu posso usar um agora e depois no Natal, né? No Natal eu também tenho que usar coisa nova. Já vou guardar. Pra mim não precisar comprar depois. Ai, gente. A Alice é tão boa. A Alice me ajudou em tudo, gente. Tudo. Tudo. Comentem aí embaixo se vocês estiverem vendo o vídeo até aqui. Comentem. Vim pela Alice. Vim pela Alice pra fazer. Mas comentem alguma coisa sobre a Alice. Porque, gente, ela me ajudou muito. Ela me ajudou com as fotos. Nossa, mas ele é muito bonzinho. Que menino prendado. O Lucas tava lá na sala e eu falei, Alice, pega lá o negócio que o meu tio trouxe. Ele trouxe pra mim, viu, gente? Ele me deu esse kit de copo aqui, olha. Oi? Quem, amor? O que que ele falou? Três. Esse kit de copo. Ele ganhou três kits de copo. Aí meu tio também me deu umas coisas, ó. Ele me deu esse conjunto de pote térmico. Essa coisa aqui, ó. Deixa eu esquecer o nome disso. Frigideira. Gente, tô precisando... A única coisa que eu não ganhei e que eu estou precisando muito, que é panela. Mas aí já ganhei tanta coisa que panela é de menos comprar agora. Ganhei o soquete que meu tio pediu pra mim trocar. Eu esqueci de ir lá trocar. Espero que não quebre. Concha. Concha. Colher de pau. E esse negócio aqui. Vou botar colher de pau. Aqui, um saco. Mais um saco grande. Gente, eu tô tentando abrir esse daqui. Ah, esse daqui foi da Maria, que ela me deu. Da Lia. É um negócio de fazer suco de laranja. Espremeda de laranja. Ai, gente. Já cansei. Esse vídeo vai dar muito grande. Ganhei esse aqui da minha tia. É kit de palheres. Tá precisando também. Muitos. E pote. Pote, pote. Vamos ganhar pote. Mais pote. Ai, vou tirar meus potes tudo fora. Tô nem acreditando que os pote velhos... Mais saco ali. Ai, gente. Esse daqui é bem grande. É um coisa de edredom. A gente, eu não vou tirar esse daqui daqui, não. Porque é muito grande. Vai dar muito trabalho. Ó, vou mostrar a estampa pra vocês. É de flores. A França que me deu. Obrigada, tá, França? Beijo se você estiver vendo o vídeo. Esse daqui eu ganhei. Da Júlia. Cabide, gente. Minha roupa. Já não tava dando mais espaço. Eu tava pra comprar cabide mesmo. Porque eu tenho um monte. Mas eu tô precisando demais. Obrigada, Júlia. Vamos sabendo. Acho que só não sobe. Aqui é a panela de... Eu acho que é a panela de pressão. É a panela de pressão que eu falei. Uma caixa. Gente, eu não sei nem se eu vou abrir. Vou abrir só pra olhar o tamanho. Porque vou deixar guardado. Porque eu não devo usar agora. Ah, é pequenininha. Que bom. Porque tem uma pequena, uma média e uma grande. Ai, olha que fofa. Ah, o pininho tá dentro. Já tomei até onde? Eu já falo. O negócio foi assim. Olha, gente. É pequenininha. Arrasou, gente. Já vou usar pra fazer feijão essa semana. Porque eu não quero usar a panela grandona pra fazer feijão. Esse daqui eu não sei de quem ganhou. Eu acho que foi da Elaine. É um negócio de arroz. Corredor de arroz. Eu tava querendo um desse mesmo. Porque eu tinha aqueles que é redondinho com cabo. É muito ruim. Eu acho esse daqui melhor. Pra fazer... O outro eu gosto mais pra fazer macarrão. Esse daqui eu também não sei de quem é. Não tem nome também. Gente, que fofo que eu não boto as coisas com nome. Ai, gente, que fofo. Ah, esse daqui eu acho que é da Isabela. Ela me falou. Ai, olha, gente. Rosa e cinza. Muito fofo. Amei, amiga. Muito obrigada. Ai, gente. Eu amo essas sacolas de... Gente. Gente, esse daqui eu ganhei da minha prima. Amanda. Um cesto de roupa preto. Obrigada, mãe. Gente. Eu ganhei essa batedeira da minha tia Luana. Beijo, tia. Obrigada. Muito bonita, né, gente? Ai. Só que agora eu tenho que comprar o fogão, né? Como é que a pessoa far bolo sem fogão? Sem forno. Meu forno tá ruim? Como é que a pessoa far bolo? Ganhei esse liquidificador da amiga da minha mãe. Da Simone. Obrigada, Simone. A gente tava precisando? Porque o meu liquidificador já tava ficando ruim. Tava precisando de tudo, gente. Tudo. Pera aí. Ah, acho que era a Cristina. E ela comprou. Ainda bem que ela comprou as mesmas cores que minha tia comprou. Porque aí já fica tudo igual, né? Pra não precisar ficar diferente. Cris. Cris, muito obrigada. Ah, eu amei. Esse daqui foi do tio do Lucas. É vassoura, rodo, vassoura de nylon, vassoura de pelo, rodo e pá. Que tava na lista. Ele tirou. Ah, ele comprou rosa. Oi. Ah, foi da Cátia. Foi da Cátia. Ah, está precisando isso aqui. Pregador. Mas o pregador tava cheirando roupa. Aí o que acontece? O pregador acabava. Cestinho de pregador lindo. Arrasou. Amei. E olha, ainda tem um negocinho. Tô pegando. Ui. Quebra o chão. Eu tô estradada. Desastrada. Ai, já fez um monte de pregador. Cara, arrasou. Olha, tem dois negócios de pregador. Ai, de sabor em pó. Ai, tudo da mesma cor. Ai, gente, foi do céu a boca, Tia. Amo as coisas tudo da mesma cor. E a maioria das coisas que eu ganhei foi dessa cor, meio verdinha. Arrasou, gente. Muito obrigada. Escova eu estava precisando. E baldes. O que eu mais estava precisando era baldes. Dois baldes desse pequeno e dois baldes grandes. Arrasou. Muito obrigada. Tem mais que esse ali, né? Só tem esse que é minha coisa. Acho que acabou. Ai, acabou, gente. Acabou, gente. Tem alguma coisa de vidro. Acho que é copo. Meu Deus, mais copo. Quatro kits de copo. Amém. Jesus, vou guardar pro Natal de todos os anos. De mais quatro anos, né? Porque copo não quebra tão fácil assim. Ai, esse é lindo. Arrasou. Grande, né? Olha, gente. Esse é grande. Arrasou. É isso, gente. Acabou os presentes, finalmente. Graças a Deus, né? Vamos falar assim. Eu gostei muito dos presentes. E a todos que assistem meus vídeos, tá vendo esse vídeo de presente. Muito obrigada. Tô muito feliz. E muito feliz pelo chá. Ai, gente. Foi tudo mara. Foi tudo do jeito que eu queria. No começo deu um pouco de trabalho, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tá longuíssimo. Mas ficou longo porque eu tava mostrando um presente por um, gente. Então me perdoem, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.